Hoje eu vou te falar um segredo pra você se tornar um youtuber casca grossa. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu acho que eu vou te ajudar muito com esse vídeo, tá? Caso você não me conheça, eu sou o Kaique Pereira e seja muito bem-vindo à Escola para YouTube. Vamos lá! Eu com o meu canal, com a minha história, com tudo que eu estudei, já estou aqui no YouTube há muitos anos, eu converso com muito youtuber, com muito criador de conteúdo, tanto do YouTube quanto até fora, no Instagram e tudo mais. Mas vamos falar de YouTube específico, com os canais e pessoas que eu conheço e já conversei. Um monte de gente me pede ajuda. Que o canal não cresce, que o vídeo não tem visualização, que não está crescendo, que parou de crescer, que o CTR está baixo, que isso aconteceu, que isso não aconteceu. Daí eu resolvo dar aquela espiadinha secreta, sabe? Que ninguém sabe. E que eu olho, eu olho mesmo, viu? De vez em quando eu paro e eu olho vários canais aí de vocês que comentam, então. E eu vejo o quê? O cara está pedindo desesperadamente ajuda. E aí você clica no canal do cidadão, você vê que ele está fazendo exatamente a mesma coisa nos vídeos dos últimos dois, três meses. É tudo igual. Não que seja exatamente o mesmo vídeo. Mas como que você quer descobrir uma coisa nova que vai trazer mais resultados, se todos os seus vídeos são iguais? Tipo assim, não tem um teste de roteiro diferente, um teste de capa, de título. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. E você que ainda não é um youtuber casca grossa, o básico do básico é testar coisas novas, pra ver o que funciona melhor e o que não funciona. E eu posso falar isso de boca cheia, porque eu passei cinco anos da minha vida fazendo a mesma coisa no primeiro canal que eu criei aqui no YouTube. Eu tinha um fantochinho que ele chamava Zé, e ele fazia uma voz assim. E assim, eu passei aqueles cinco anos fazendo muito vídeo. O tanto de vídeo que eu fiz nesses cinco anos, nesse canal que nunca cresceu, nunca deu certo, nem se compara aos seis anos da escola, que é um vídeo mais fácil de fazer, que não estraga a minha voz e que é muito menos vídeo. Então, o que que eu fiz pra começar a ter sucesso? Cara, eu fui aprendendo, eu fui estudando e testando coisa nova. Até que eu falei, pô, isso aqui combina comigo, isso aqui eu gosto de fazer e isso aqui funciona. E cá estou eu, e não com o meu canal falido de cinco anos lá, que ficou cinco anos e não ganhou, e ganhou mil inscritos, mil e pouquinho. E quais são então as características de um YouTuber casca grossa, que você precisa mudar hoje, pra começar a ter resultado de verdade com o teu canal? E não esquece de uma coisa aqui, que agora é o que eu lembrei aqui do ditado. A definição de loucura é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, com o vídeo de hoje, eu espero que você deixe de ser o YouTuber louco pra virar o YouTuber casca grossa, ok? Então, vamos lá pras coisas. Primeira delas, persistência. Regrava quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso. Passei cinco anos lá com o vídeo do outro canal e não dava certo. Eu regravava, regravava, regravava. Por quê? Porque eu queria fazer. Então eu fui persistente. Por mais que não estava funcionando, eu fui persistente. A segunda coisa, perseverança. Não desanima com os resultados ruins. Pelo contrário, analisa. Vê os dados pra descobrir os erros e não cometê-los novamente. Esse foi o erro que eu cometi no meu primeiro canal. Eu continuava fazendo a mesma coisa? Não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Às vezes não, entendeu? Aliás, na maioria das vezes não. Se você não descobriu o que tá errado, como é que você vai começar a acertar? Como é que você vai garantir que o seu próximo vídeo não vai começar a ficar melhor e não a mais do mesmo? E a terceira coisa pra virar um youtuber casca grossa é ser estudioso. O YouTube é uma máquina que aprende sozinha e tá mudando todo instante. Então se você não tá estudando a ferramenta constantemente, do dia pra noite, aqueles vídeos que até podiam tá indo bem seu, vão começar a ir mal. E você não vai ter ideia de onde tá errando, do que tá acontecendo se você não estiver estudando constantemente. E se você quiser a minha ajuda pra estudar, eu tenho um curso completo de YouTube, que é o youtuber360.com. É um curso desde o zero, pra quem não tem canal, até uma análise de analytics e dados pra traçar estratégias, pra ver o que tá acontecendo com o seu canal, pra começar a fazer ele crescer e não cometer, e você não continuar cometendo os mesmos erros. Basicamente é identificar e diagnosticar o seu canal, tá? Mas o youtuber360 é muito mais que isso, tá? Um módulo é de analytics, mas tem todos os outros de roteiro, edição, cenário, iluminação, nossa, tem tanta coisa que eu nem lembro aqui mais. Mas se você tiver interesse, acessa agora youtuber360.com. Então eu te vejo lá no youtuber360 ou na nossa próxima aula aqui do Escolar para Youtubers. E tchau!